E aí, mostrada! Tá começando o Web na Mesa, você querendo ou não. Hoje nós vamos fazer uma receita prática, fácil pro seu dia a dia. Não demora 5 minutos pra fazer, cara. Tudo no supermercado simples, faça a sua geladeira. Ai, meu Deus. A gente vai fazer um filé ao molho de mostarda. Hum, que delícia. Vamos começar assim, ó. Filzão de óleo na panela. Mentira! Azeite, no caso, desculpa. A gente vai pôr o azeitão aqui e a gente vai dar aquela dourada nos nossos cubos de filé menhão. Esse filé aqui, ele está cortado em cubões. Você pode cortar em cubos um pouco menores, de acordo com o seu gosto. E eles já estão temperados com salzinha e pimenta básico, que é só pra carne não ficar aquela coisa enchoxa. Então aqui no fogo alto, porque se for no fogo baixo, vai criar muito líquido e a sua carne não vai ficar dourada, ela vai ficar, tipo, cozida, estranha. E a gente vai dar um tempinho pra ela ficar douradinho e ficar cozidinho por dentro também, que é o que a gente quer. Agora, moçada... Agora, Anneli. Errou! Agora, moçada, tá vendo esse caldo que sobrou? Você não joga fora, você não é nem louco de jogar fora. O que a gente vai pôr vai ser um tablete de manteiga. Olha só que beleza. Dá aquela derretida no fogo alto. Lá incorporada aqui. A gente vai fazer o nosso molinho maravilhoso. Também no fogo alto, a gente vai pôr aqui uma colherada, porque não duas colheradas, dessa mostarda, que chama mostarda Ancine. Você pode usar também mostarda Dijon, ou você pode ser um cara mais legal ainda, usar as duas juntas. Aqui eu vou reduzir o meu fogo ao fogo mínimo. Senão eu já posso desligar, inclusive. Dar uma boa raspada no fundo aqui. E eu vou acrescentar agora, com a panela desligada, um toquezinho de creme de leite. Que é pra dar uma cremosidade. Dica do chefe. Hoje é uma dica rápida, que é fácil, que eu quase esqueci de fazer. O negócio é o seguinte, pega esse molhinho que você fez agora, meu amigo. Guarda ele pra sexta-feira na geladeira, meu amigo. Isso aqui vai estar mortal. É hora que sai o Pimp My Food, então você vai ver o que você vai fazer com esse molho, meu amigo. Não tá escrito. Agora, meu amigo, você pega esse molhinho, agora é só montar no prato bem gostoso. Se você achar que a sua carne já tá muito crua, você pode jogar de volta aqui, agora no molho mesmo, pra terminar de cozinhar. Mas o que você pode fazer, e que você deve fazer, principalmente, se não, não dá certo a receita, é se inscrever nesse canal, dar um like no vídeo, comenta o que você achou, o que você não achou, compartilha no Face e tudo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho